Mais um reconhecimento da VPN 17, desta vez, ação Rio Caldo, Jerez, lindo, Rio Caldo, Rio Caldo, Vilar de Veiga, digo, subida para a Irmida, uma nova subida, não conheço. Engraçado que a bolota é amarga, mas eu gosto, e eles já vinham a sorreteiros, já estavam aí outra vez, pelas bolotas, não é bolotas que você chama, é o quê? Cascata de Várzeas, mais conhecido por Cascata de Teiti, aqui abaixo ela segue, só que não se veja. Trilho do Pão do Azeite e dos Miradouros. Montalegre, MTR, Trilho do Pão do Azeite e dos Miradouros. Fafião e ali em cima, ao longe, tal Miradoura, aldeia comunitária do Parque Nacional da Peneda-Jerez, Eco-Museu, Rio Toco, chamo-lhe Rio Toco, Rio Fafião. em cima, olha ali o valor externo. Sterfone da Jerez, as vezes o Senhor manda a fundo. Pincães. 60. 60. 60. Estou indo para aqui fora da bicicleta? É, mas esta é elétrica! Ajuda! Ajuda! Fim cá, Luiz! Agradável! Fim cá, Luiz! Fim cá, Luiz! Pedra cogumelo! Vou rezar, vou rezar aqui! Estás a fazer o que? Vamos ver! A outra! Isto é a raça dos aleões! São garros! Agora Cabrilo, bem baixo! E o rio Cabrilo também, aqui em frente! Portanto! Pincães à direita! Já estamos no Vale do Rio Cabrilo! Aqui em cima disto! Iremos lá cenhar e ver! Descida para o Vale do Rio Cabrilo! Descida forte! Onde estamos? Onde estamos? Tem que deixar isto tudo! Tem que deixar isto tudo! Tem que deixar isto tudo! Tem que deixar isto! Tem que deixar isto! Mas, vamos lá! Dove o혀! O que foi? O que foi? O que foi? Aquilo é o mesmo castro-laboreiro, aquele? É ali, sim. Ah, essa clarinha. A clarinha é de lá de cima, a castro-laboreira é de lá de cima. Acima, do lado a lado deste monte, que é que está, por aquele vale do Rio Cabrilo, são as sete lagoas que encostam. Fantástico. Sim, senhora. Sim, senhora. Força para travar agora. Errou, já lhe posso dar. Alvo-feira Salomão e na paisagem. Na voeira formar-se, em zona de encosta, provavelmente alguma linha d'água. Que quenho, onde está? Vila Nova Fara. 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 Vila Nova Fara.